Salve, salve rapaziada por aqui na voz MC Assis from Brasil, o velhinho da baba branca, junto com meu parceiro Insane DJ. Hoje gravação do CD ao vivo da 16ª trilha, ou vai, ou racha, de Breu Branco no estado do Pará, nos dias 25 e 26 de março. Então prepare-se, sabe por quê? Porque tem a presença confirmada da carreta RR e vários carros interligados no sistema via rádio. Dia 25 de março, no estacionamento do Posto Rota, tá bom? Então te prepara, porque a gente vai dançar, fazer a festa com a carreta RR. E tem mais os top DJs, DJ Josué, DJ Edu Absoluto, DJ Paulinho Ferrari e DJ Luan e DJ Popão. Realização, Roger Lorette, Produções e Equipe Off-Road. E aí, tem um apoio total do nosso prefeito, Flávio Mesomo e também dele, Seculti. E aí Insane, aperta o play. E aí, tá preparado pra dançar, né, mano? Porque o Insane tá... E até vem! E aí, tá preparado pra dançar, né, mano? E aí, tá preparado pra dançar, né, mano? Décima Sexta Brilha, o Pai Urraça do Brêmio Branco Pará! Tu acha que teu sonho é bom, né? Ou tu acha? Vai na décima Sexta Brilha! Vai Urraça, Pai! De Breu Branco, Estado do Pará! Tá preparado? Regula teu sonho! Porque o maior evento do Estado do Pará, Breu Branco! Bora lá! Tchau! 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 Eu sei que é o que eu quero ver Vida! Vida! Os dias 25 e 26 de março Décima sexta trilha O Vaio Rafa De Breu Branco, Pará, Pratão, no Brasil Toma que toma que toma que toma que toma Aonde a dupla chega de vontade Aonde a dupla chega É só alegria Aonde a dupla chega Aonde a dupla chega Aonde a dupla chega Aonde a dupla chega Vem dançando, vem dançando Chega pra cá Insane tá tocando, fazendo você virar Ei menino, e não se engane Tem MC assim, junto com DJ Insane Confia não, não tem reta, ué Olha a pegueta do DJ Alô Alas, carro de teatro é vida 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 Vem dançando, vem dançando, vem dançando Tô sabendo que ela vai tá por lá também Equipe sem pareia Alô Alô Alas, carro de teatro é vida Alô Alas, carro de teatro é vida Alô Alô Alas, carro de teatro é vida Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse dia é insani Insani de essa linha Ao prefeito Flávio Nesson Já em secude Insani de essa linha Eu tô sabendo quando o cara chega É bom demais, vai Insani de essa linha E o merinho da barba branca Como é que é isso ali insani? Eu tô sabendo Tem atrações Quando o cara fala Lorete Produções Equipe Rough Road Também vai tá por lá Alô, Jorge Lorete Produções Bora sabugar? Bora! Alô, Jorge No Curuí também Com a Zete Música 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 Ainda tem essa galera Que bota pra te sacudir Me esconde em alto som Lá de Curuí Marquei o picape Poderosa também tá lá Vamos nessa agora Prepara, prepara pra dançar Música Alô, picape Prendadora Também com a gente Nosso amigo Marquinhos Grande abraço Carretinha debochada Ricardo Alucinado Música Alô, Marquinhos Música 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 É nos dias 25 e 26 de março Décima, sexta, brilha Ou vai Ou passa Jibia Branco Para Olha o brilho, menino Música 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3, 4, 4 Minha cabeça doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, entende o seu corpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos faz sim Agita o salão, balança gostoso, reciclando até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos faz sim Vamos para o Gizane Balança gostoso, reciclando até o chão Trilho, vai, honrar, sapato Minha orelhinha, doça e loirinha Me deixa doidinho, quando dança tem midinha É que o meu rio se espalhou pelo Brasil É quem não gostar, abraçando o fio, não me assistiu Mulheres saradas, lindas rejumbrantes Popo de sereia, olha bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma fé, desperta esse chão O apoio total e especial do nosso prefeito Flávio Mezongo E Segundi, olha o nosso prefeito Eu sei que tu sabe trabalhar E apoia o seu automotivo Poderosa Rainha do funk, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos faz sim Agitou salão Balança gostoso, reciclando até o chão Um, dois, três Quer levar O Insane DJ Viu velhinho Na tua cidade Faça com a gente assim O Insane DJ Manecerna, Manecerna, Manecerna Manecerna It's not me who brings it out of you Anymore Anymore You found somebody new You put me in the past I don't even know if I'm in the region now But if I change it, it doesn't work out You always have a change Me and now I wonder what happens when you hear a call Do you brush it away? Do you say you don't know? Do you talk to me? Do you talk to me? Do you think I'm in the way we did? Do you talk to me? To be selfish A lugar de Jaconda Da Alesson Carrezinha Escandalosa Equipe Fabricio Sou E aí serve Toma que Toma que Toma que Toma Alô Gatucurui Alô Visconde Abre o som Aumenta meu som Que insane O negócio aqui Tá fofa Vai Alô Rosa Um abraço pra você Insani tá aqui ó Fazendo acontecer Agora faz assim o seguinte Chega de vacio Insani tá mandando um abraço Mais um Abraço pro velhinho Silence baby Help me Fa, 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 yeah Ainda assim tem o que eu quero ver E toma Insani Alô Wagner Repoqui Em Cabula Alô Pantosa Carretinha malvada Alô Ligui Saveiro perverso Dá com a gente aí Até enrolei a língua Pra falar o nome do cara Eeeh Eeeh For the things Change When me I'm both So deeply Stuck in Our ways Insani Daytime I can't deny How hard How hard Do you I can't deny I can't deny I can't deny Had no time to do You're out of the room Is a serial Vivo Décima sexta trilha O baio raceta, sem frio branco, cristal no morar O Insane tá aqui, tá enlouquecido pra tocar pra ninguém E o velhinho da baba branca passa e tera É dos dias 25 e 26 de março Segura a chamada Presença confirmada da carreta RR E vários carros convidados, Sistema Via Rádio Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes castelão Mas quem vai nos julgar Seu seu desventeado leão Aí o nosso prefeito Sei que você não entende bem Sem pós quando namora Se você não ama ninguém Eles são Insane, velhinho Sua linda tão louca Copia não, vou correr Seu senhor senta E aguenta A menina me assatina Me beijar a boca Subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafogos E os alafogos Vem ao meu encontro Realização Roger Moretti Bruno Súmeres e equipe Off-Roads Não, não posso ser seu santo Sou pato, eu não importa se Sou rei cigano, nomade Desculpe esse projeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se você me quer também Eu tô, pai Juntos com esse santo DJ, velhinho da Baba Braga Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Hoje é, Mishael São outro ser Tá fodido Vamos fazer amor Cantar Sertanejo antigo E beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver espaço Pela banca de jornal O nome dele é Insane 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 DJ E aí, como é que tu tá? Tá bem, né, pai? Tô sabendo Tu quer pirar Já com o Dai Marabá Ainda tô sabendo O céu não vai sacudir Um abraço pra moçada lá Tô curu e BANJITES E dança E dança! Moça do estado do Pará Eu não me espanto Pode chegar Todo mundo colar Embreu branco E aí, eu não me espanto É, eu não me espanto Eu não me espanto Tchau! Tchau! Por que? Isso aqui é a dessa, mano. Sexta Edição Trilha ou vai ou raça de Grêmio Branco Estado Pará CD ao vivo Décima Sexta Edição Os caras pensam que eu falo errado mas nem é não Os caras pensam que eu falo errado mas nem é não Tem que falar a linguagem do povo Veneçano, Veneçano Alô, Roger Glorete Tu sabe como é o nome dele, não sabe? Não sabe, não sabe? Insane Veneçano Veneçano Copia não, papi, aí o cabo explodiu pro Brasil Aí o cara chega, faz você pirar Quando ele começa a pegar as pick-up Bata pra saber o lugar de gay A união que deu certo O caba se expanda, né? É o Insane DJ e o velhinho da barba branca E o tradicional, avaliado por la vida A coragem, com a tinta edição Então a coragem, você se olha e vêm das coisas Com a tinta edição A coragem, com a tinta edição Ele tem o ve FX Como faz você ir numa Veja como é o que você irá e com a tinta edição Vai lá GENERICEN Gostou, mas chegou Estamos aqui pra fazer do alto Estão pra te sacudir Insani chegou Botou pra detonar MCS, só pra te editar Te liga aqui na fita que eu vou te mostrar Insani, vamo lá, vamo lá Insani chega junto assim, ó Na pressão Estreito, Maranhão Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando A moçada tá chegando Vai dançando, vai dançando A música tá chegando Vai dançando, vai dançando A música tá chegando Por isso que eu falo assim, ó Fá, 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 DJ Show Show E aí? Tu tá sabendo que cê ia ceder ao vivo, cara É décima sexta edição Da trilha Ou vai o racha De preu branco Estado do Pará Olha a pegada do dinheiro Treme e copia, por favor Check it show It's so crazy Insane 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 1, 2, 3, 1 Olha a pegada do dinheiro E aí, meus amigos Como é que vocês estão? Estão bem? Tu tá sabendo, né, pai? Isso aqui é ceder ao vivo Décima sexta edição Trilha Ou vai o racha Didi Preu branco Pra todo o Brasil Realização Roger Louretti Produções Eita, pai O nome dele é Sandy Por aqui o velhinho da barba branca Se não tiver isso aqui Não presta PANYA PAI Aqui a gente chega na simplicidade Vamos invadir tua cidade sempre na humildade Don't play games, don't play games in my heart Now I feel anything differently When I hit in the steam Don't play, don't play All the things you're doing Yeah, I think I've seen it all before Yeah, I've seen it all before Everything you say Yeah, I think I've learned it all before Hello, Rossi Loretty You know you're my saving grace You're everything I need more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't save you Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello O aluzão pro nosso prefeito Flávio Mezongo E Seculti tá com a gente aí Grande abraço Por apoiar o som de um motivo no estado do Pará I just don't even feel like fallin' Remedies can't forget So pull me back to the ground again Feel like I've been awakened Every rule I have to break again The risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo Insane, hey, change You're everything I need in my heart It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't save you Hey, love 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Hey, love Ha, 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 ha E aí, tá sabendo, né, dias 25 e 26 de março, 16ª trilha, o vai ou racha de Breu Branco, no estado do Pará. Você tá sabendo que tem a presença confirmada dia 25 de março, na 16ª trilha, o vai ou racha da carreta RR e vários carros interligados no sistema via rádio. E tem eles também, cara, os top DJ, DJ Josué, DJ do Absoluto, DJ Paulinho, Ferrari, rapaz, o nome do cara é o nome de uma máquina, DJ Paulinho Ferrari, ó, o pessoal tem um Fusca. DJ Luan e DJ Pompão. A realização é do nosso parceiro, Roger Louletti, Produções e Equipe Off-Road. Insane! E assim a gente sai, assim a gente encerra a dupla show do Brasil, que tá explodida. Que tá confirmada no coração da moçada que curte o som automotivo, na moçada que curte música bacana. Sabe por quê? O nome dela é Insane, DJ. E por aqui, é o Galinho da Barba Branca. União que deu força pro Brasil! Pá! Tu pode até tentar! Tu pode até tentar! Tu pode até tentar! Tu pode até tentar! Mas copiar! É impossível, pai! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.